Salve, salve galera do canal do Nicolas, é... Eu estou aqui pra mais um vídeo de Brawl Stars aqui com vocês E hoje galera eu vou estar aqui abrindo umas caixas que eu liberei durante as missões, né? Pois é meus amigos, é... Esta conta que eu criei é uma conta noob, é uma conta totalmente noob Já tem 707 traféus, eu criei ontem uma conta nova aqui no Brawl Stars E agora a gente vai abrir umas caixas com vocês aqui galera, olha só Do patamar 7 até o patamar 20, ó Ó, é muita caixa Pode vir até um Brawl Stars raro ou super raro aqui galera, mas fazer o que? Vamos aqui, primeiro vai deixando o seu like e inscreva-se e ative o sininho de notificações Vamos aqui abrir a caixa grande do patamar 7, né? Não piscou Mas pode upar o Barley Vou upar depois Upar a Shelly Agora é a mega caixa cara, tem que vir coisa 6, vem o Brawler galera Com certeza vai vir um El Primo, Pouco ou Super Raro, com certeza Nita Shelly Rosa Boo E já tá piscando galera Com certeza vai vir um Brawler raro Um Brawler raro ou Super Raro, com certeza Não falei, El Primo Liberamos o El Primo 3 dos 4 dos Brawler tipo raro Vamos tirar um Print, pronto Ok Liberamos os duplicadores Outra caixa grande Caixa Brawler do patamar 12 Caixa Grande do patamar 13 Caixa Grande do patamar 15 Veio só dois itens Mas veio o bônus Duplicador de ficha Oh Daryl cara Super Raro Daryl Um dos 5 dos Brawlers Super Raro Desbloqueamos dois Brawlers Caixa Grande Veio só um item cara Que pobreza cara Mega caixa Não veio nada Ok Nós ganhamos aqui dois Brawlers O El Primo E o Daryl E aqui No caminho de troféus A gente vai liberar a Jessie Daqui a pouco Oh Rico cara Desbloqueamos o terceiro O segundo Brawler Super Raro E a Jessie do caminho de troféus Vem Jess Vem pra minha continha Ae Quarto Brawler do caminho de troféus Desbloqueado 50 moedas E 25 pontos de poder Vou dar tudo pra Shelly Caixa Grande Uh Tá piscando galera Caracas mano Acho que vai vir um pouco Eu acho que vai vir um pouco Porque É o último Brawler Raro né Não falei cara Um pouco mano Um pouco Poco Desbloqueado E olha que eu até esqueci De tirar a print lá do Rico Vou coletar aqui as 50 moedas Ae Liberamos três galera Jessie Poco Liberamos aqui O El Primo Liberamos o Poco Liberamos o Rico O Deryl E a Jessie do caminho de troféus Cara Sorry Aqui Poco aqui Rico aqui Segundo Brawler super raro O O Deryl também Seria bom se viesse um lendário Por que Nicolas Lendário assim É porque Eu vi alguns vídeos de reações Os caras ganhando Lendário Com mais de 700 troféus Aí eu falei O que? Caracas mano Vamos ver Vamos ver como é que está A nossa chance De ganhar Brawler lendário Deixa eu ver aqui Nesta conta Opa Baixou um pouquinho Estava 0,1138 Agora está 0,1120 Baixou um pouquinho A chance de ganhar Brawler lendário Pois é Ainda tem aqui Outro super raro Aqui ó Super raro aqui Então galera Esse aqui foi Os Brawlers Que a gente Desbloqueou Poco Rico Deryl É o primo E Jesse Do caminho De troféus Espero que vocês Tenham gostado Desse Vídeozinho Então Tchau galera E até a próxima E se inscrevam No canal